Oi gente, tudo bem? Boa gente, voltando aqui com mais um vídeo de compra de bazar, tá? Tem de igreja? Temos de igreja e bazar, durmando aqui gente, tá? Espero que vocês gostem, se você gosta desse tipo de vídeo, já curte, já compartilha, comenta, tá? Se vocês gostam de compras de bazar ou de brechó, tá? Se vocês frequentam ou tem receio, né? Porque muita gente tem receio que fala que é, compra, tipo assim, roupa de morto, roupa velha, tem, não gente, tá? É só vocês verem aqui nos alguns vídeos que tem aqui que tem muita coisa legal, tá bom? E é isso, chega de enrolação e simbora pra mais um vídeo, tá? Pra começar gente, ó, essa cuequinha, eu comprei essa cuequinha lá no bazar do mandaqui, tá? Ó, da Lupo, ó, paguei um real, um real, ó, tá? Comprei pro José, gente, ó, um realzinho, tá? E aí lá também, tipo, paguei um realzinho, gente, nessa cuequinha aqui, ó Elas estão novas, eu acho que era, eu acho que nem usaram, não sei Mas ela tava novinha, novinha, novinha mesmo, tá? É uma corzinha tipo bege, é dessa marca aqui, ó Três, seis, ó, tá? Pingus, é pingus lining, pingus lining, sei lá o que, tá? Tem essa daqui, meia begezinha Aí tem essa daqui também, azul marinho, bem, tá vendo? Da mesma marca, ó, tá? Foi um real também, ó, tá? E aí vem essa daqui também, ó, as três Estavam novíssimas, sabe? Tipo, eu acho que nunca foi usada Da mesma marca, tá vendo? Ó, um real nas duas, peguei pro José, né? Ó E aí, lá mesmo peguei uma sunga também Só tem que colocar o cordãozinho Mas até um cadarço aqui serve, ó, tá? Peguei pro José pra gente ir pra piscina Eu sempre coloco a, como é que fala? A fralda de banho, tá? E além da fralda de banho, eu coloco a sunga por cima Tá? Pra não ficar, tipo, como ele é magrinho Eu tenho medo de colocar só a fralda Ou só a sunga E, tipo assim, quando ele fizer movimento Aparecer o piu-piu dele, entendeu? E eu gosto de colocar a fralda de banho também Até por uma segurança Se ele fizer número dois, essas coisas Pelo menos a fralda de banho segura O número dois, né? Tipo, não vai flutuar na piscina Tá bom? E ó, essa daqui foi Dois... Dois... Não, acho que foi um real também Foi um real Tá? E aí Peguei esse sutiã também A última compra que eu mostrei pra vocês também Tinha o sutiã Que eu peguei pra Júlia, né? Que eu paguei dois reais Tá? Esse daqui, ó Eu peguei pra mim também Paguei dois reais também, tá? Eu tenho um meio que semelhante A esse aqui Que tem um negocinho Também Que eu comprei, ó Acho que lá também Tá? E ele tem, tipo Esse lateral mais resistente Sabe, ó? E aí lá também Eu peguei essa cueca também, ó Eu acho que é igual Tipo, a primeira, né? Só muda a cor Eu acho que Toda, gente Eu acho que era do mesmo dono Entendeu, ó? Da lupo também, ó Tá? Provavelmente a cintura Eu acho que eu terei que dar Alguma pinça Nela, né? Pra poder dar a cintura no José Por mais que ele use fralda Ó Tá? Bem lindinha Tá em perfeito estado, ó Tá bom? E aí lá também, gente Eu peguei esse biquinho aqui, ó Completo Ó Tá vendo? Eu peguei Na verdade eu peguei pra mim Peguei pra dona Júlia Sei lá Pra quem der Né? Ó O biquíni foi Se não me engano Foi cinco reais A mulher fez os dois Por cinco reais Entendeu? Era cinco reais cada peça Mas a mulher que eu É Peguei no dia que me atendeu Porque são voluntárias, né? Então às vezes tem umas Que são mais Gananciosas, né? Vamos dizer assim Igual o outro biquíni Da outra vez que eu É tipo Do outro Do último vídeo Que eu mostrei pra vocês A moça fez dois reais As duas peças Entendeu? E aí Eu não sei se a moça Fez o mesmo Mas eu acho que foi Mais ou menos assim Tipo Entre os dois reais Os dois Ou foi cinco reais Completo Entendeu? Ele é um verde assim, ó Aí tá parecendo um verde escuro Mas é um verde Tipo Limão Bem Tipo Como se fosse um verde limão Sei lá Siciliano Não sei lá Vem se limão claro Tá? E a calcinha também É da líquido também, gente Vocês viram que a outra As outras também Era da líquido, ó Tá? Ó E ele não tava manchado, gente Sujo nem nada, tá? Ó E aí Eu peguei Essa peça aqui Foi na igreja No dia desse Eu fui com a dona Júlia E ela escolheu Essa calça Branca Ela ainda não tá passada, gente Essas peças que eu mostrei aqui Não estão passadas, tá? E eu também não guardei Pra poder mostrar pra vocês, tá? Aí é É de quê? Dessa marca aqui É a Zara Ó Tá? Zara praticamente E aí é número Eu gosto aqui do Brasil Não tem Eu não consigo saber Que número que é Não tem Tá? Mas é branca Da Zara Tá? É um jeans grosso Bem grossinho mesmo Tá? E ela escolheu Essa daqui Tipo, ela Eu levo ela pra escolher as coisas Pra ela, né? E ela Vai olhar brinquedo Vai olhar, tipo Boneca Vai olhar livro Vai olhar essas coisas Entendeu? Aí eu vi ela Rodiando a calça Rodiando a calça Eu perguntei Você quer levar essa? Aí ela Quero Isso aqui foi um dia Que a avô dela Tinha dado dinheiro Pra ela E nós Ó Aproveitou e foi lá Tá? Eu tenho bastante calça Já que a gente comprou Em bazar, sabe? Pra ela Aí eu Vou passar essas daqui Também pra poder usar As outras A única que não tá passado Das outras compras Que eu gravei É só os short jeans O restante Calcinha, biquíni Tudo tá passado, tá? Aí essas aqui Eu vou passar também Tá? E aí por último Ah não, gente Aqui o short Da outra vez Que eu gravei O último vlog Era meu Era pra mim mesmo Tá? O que eu peguei Pra Júlia Foi esse daqui E eu confundi Ó Tá? Esse daqui Ainda ficou um pouquinho Folgado É número 36 Tá? Mas tipo Eu não vou ficar pra mim Porque eu comprei Da intenção Dela, sabe? Pra ir tipo Trocando Os shortzinhos dela Que tá ficando apertado Sabe? Bem bonitinho Bem bonitinho Ainda fica folgadinho A cintura E as pernas Né? Porque Dona Júlia Tem as pernas grossas Igual eu E aí, ó Bem bonitinho Ele tem esse detalhe aqui, ó Dobradinho aqui Tá? E é isso, gente E aí eu vou Deixar guardado Como muitos também Que não dão pra ela Também que eu deixo guardada Aí quando a gente vai ver Se não usar Tipo, já perde já, tá? Então, essa daqui Foram as compras Né? De bazar que eu fiz, gente Então É... Esses aqui, ó Foi de lá do bazar Do bazar da igreja Batista Que tem aqui Perto de casa, né? Que é aqui na cantinha De o Sampaio Tá? E É... Esse restante Que Foi no Mandaqui Tá? E os outros As outras compras Que eu Que eu mostrei pra vocês No último vídeo O short Foi na Na mesma igreja Que tem aqui Perto de casa E a parte íntima Né? Tipo, o biquíni Essas coisas Foi no Mandaqui Entendeu? Então, tipo É porque eu misturei tudo Tipo, coloquei uma peça Pra mostrar Com as partes íntimas Entendeu? E é isso, gente Tá? O vídeo de hoje Foi esse Tá? Espero que vocês tenham gostado Como eu sempre falo Curte, compartilha Comenta Se inscreve no canal Se você gosta de Bazar De brechó Entendeu? Deixa aí nos comentários Ou se você também Tipo, tem receio Essas coisas Peça das nove Às três Das nove Às quatro E eu não consigo ir Entendeu? Mas eu morro de vontade Por causa da muvuca Sabe? Tipo, muvuca Muvuca mesmo Tem bastante peças Mais baratas Entendeu? Porque eles querem vender Entendeu? Então, o dia que você passar A ter uma plaquinha Entra Tá? Pra você mudar seu conceito Tá bom? E é isso, gente Curte, compartilha Se inscreve no canal Você que ainda não é inscrito Um beijo Tchau E até o próximo vídeo Tchau